Então vamos lá pessoal, isso daqui é o site para a emissão da CMD do município de Guaraciaba O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples É só você vir aqui pessoal, nesses três tracinhos aqui, ok? Procurar pessoal a opção cidadão E agora você procura essa opção aqui, mais acessados, você tirou a negativa de débitos, ok? Clicou aqui pessoal, aguarde um pouco, você será direcionado para uma outra página E pronto, irá aparecer essas informações mais abaixo, emissão de cidadão negativa de débitos, ok? Você clica em acessar, tipo de emissão, cpf barra cnpj, você informa o cnpj que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona Finalidade pessoal, cidadão de débitos contribuente, ok? E pronto, é só você clicar em confirmar e aguarde um pouco aí até que o documento seja impresso, ok? E pronto pessoal, documento impresso Isso daqui foi o site para a emissão da CMD do município de Guaraciaba Muito obrigado pela sua atenção Música Música